Alunos do LAC Concurso, Marcelo Leal na área, beleza? Agora nós vamos começar os nossos exercícios, nosso primeiro bloquinho de planilha eletrônica Excel e Calc. Vamos com tudo, meus amigos. Nós temos duas planilhas que costumam cair nos concursos públicos. Nós temos o Excel e nós temos o Calc. Vamos conhecer os dois, vamos fazer uma base teórica de uma forma resumida e vamos começar a resolver as questões em cima das questões. Claro, nós vamos abordando e revisando o nosso conteúdo, perfeito? Então vamos conhecer aqui o Excel. Então esse aqui, esse aqui é o Excel 2013. Esse aqui é o Excel 2013. Olha aí, Excel 2013 na nossa telinha. Está aí o Excel 2013, beleza? Nós sabemos que o CESP hoje, ele trabalha muito em cima de, como vimos no Word, da estrutura, da nova estrutura. Então, claro que não será cobrado tanto quanto no Word. Ok? Não será. Mas nós vamos ter que dar uma passada nessa nova estrutura. Ok? Também, como fizemos na matéria de edição de texto, vamos ter que conhecer a quantidade de linhas, quantidade de colunas que existem nessa nova estrutura. Ok? Então, no momento que você abre o Excel, o que que aparece? Na barra de título. Na barra de título vai aparecer o nome de uma pasta, pasta 1. Então se você abre o Word, o Word se apresenta como layout de impressão, não é isso? E na barra de título vem escrito documento 1. O Excel, ele se apresenta como layout normal. Vou mostrar aqui para vocês em exibição. Olha, o layout, ele vai se apresentar com o nome de layout normal. Está aqui, layout normal. Então, layout é diferente. Editor de texto Word impressão, Excel. Também do Office normal. Ok? Quando você abre o Word, ele apresenta para você, na barra de título, onde eu estou, documento 1. No Excel, pasta 1. Há uma diferença entre a estrutura do Excel 2010 e 2013, Marcelo? Pouquíssima coisa. Número de linhas é o mesmo. Número de colunas é o mesmo. Número de células é o mesmo. As guias são as mesmas. Então, a atualização entre Excel 2010 e 2013, assim, quase não existiu. Agora, veja bem. Veja um detalhe. No Excel 2010, quando você abre, aqui embaixo, vem três planilhas. Então, dentro de uma pasta, no Excel 2010, eu abro uma pasta, aparece três planilhas. Podem seriam até 255 planilhas. Ok? No Excel 2013, quando eu abro uma pasta, aparece de uma planilha. Podem seriam até 255 também. Perfeito? Então, há uma diferença aí, na estrutura, entre planilhas. No Excel 2010, abriu uma nova pasta. Essa pasta, ou arquivo do Excel, tá? E vai te apresentar três planilhas. No Excel 2013, uma planilha só. Beleza. Então, vamos lá. Vamos visualizar aqui, vamos visualizar aqui as colunas. Você percebe que eu estou aqui, olha, com a coluna A, a primeira coluna da planilha do Excel. Olha, e agora, eu caminhei para a última, XFD. Então, as comunas do Excel vão de A até XFD. Marcelo, quantas comunas existem no Excel? São 16.384. Então, vamos colocar aqui. Olha lá, 16.384. Eu joguei uma fórmula, né? Eu joguei uma função, a coluna. E ele me apresentou aqui o total de colunas do Excel. 16.384 colunas por planilha. Isso é bom demais, é bem bacana. Perfeito? Eu tenho feito muitas colunas em uma única planilha. Veja bem, uma única planilha. Marcelo, é a quantidade e a quantidade de linhas que nós temos dentro de uma... Vou puxar aqui um pouquinho para cá isso. A quantidade de linhas que nós temos dentro de uma planilha. Olha, a menor linha que eu tenho é a primeira. A menor coluna que eu tenho é a A. A quantidade de linhas são 1.048.576. Então, o máximo de linhas em uma planilha que eu tenho são 1.048.576 linhas por planilha. Então, eu tenho 1.048.576 linhas por planilha. E eu tenho 16.384 colunas. Mas, se você quer saber o número de células, células é... Olha, esse retângulo aqui. É uma célula. É a menor informação que existe dentro de uma planilha do Excel. Se chama célula. Se chama célula. Então, se você quiser saber o número de células de uma planilha, É só você multiplicar o número de colunas, 16.384 vezes o número de linha, 1.048.576. Aí você vai saber direitinho o número de células que existem dentro de cada planilha, das 255 planilhas do Excel. Beleza? Legal. Voltamos aqui, né? Aqui eu já tenho uma estrutura pronta para a gente. Prontinha. Legal. Opa. Estrutura prontinha para a gente. Olha aí. Beleza? Vou diminuir aqui um pouquinho. Aumentar um pouquinho, na verdade, aqui. Para que a gente não perca a estrutura. Beleza. Veja bem, e o calque, Marcel? Olha, eu vou abrir o calque aqui para vocês visualizarem. O calque está na tela. O calque está aí. Joia. O calque, ele tem um pouquinho menos de colunas. Olha lá. Isso só vai até a MJ. Um pouquinho menos de colunas. São 1.024 colunas. E aí, meus amigos, gostou da aula do professor? Grande mestre. Você que está fazendo um concurso aí do IFMT 2016. Você que quer continuar assistindo a essa videoaula. Aliás, você que quer fazer um curso aí super competitivo, convido vocês a acessar o laconcurso.com.br, porque nós temos um curso completasso, super competitivo. Nós aqui do LAC estamos dando uma atenção super especial a esse certame. Por quê? Porque o nosso QG aí, a nossa base do LAConcurso é de Cuiabá, Mato Grosso. E todos os concursos de Mato Grosso aí, nós damos uma grande atenção para vocês. A gente vai fazer um grande upgrade, porque nós queremos aí ter a maioria absoluta dos aprovados no IFMT 2016. Está certo, meus amigos? Ah, mais um recado para vocês. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vai lá, acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique em documento, você pode fazer o download. Ok? Então, espero vocês aí estudar conosco aí no LAC. São 116 aulas do nosso curso completasso IFMT 2016. Espero você. Tchau, tchau. Tchau.